Pessoal, beleza? Júnior Santos na área Com mais um vídeo rapidinho pra vocês Avisando que Essa semana Vai tá um pouco difícil de postar vídeo, pessoal Hoje é quarta-feira Vocês podem ver que só saiu o vídeo Só saiu o vídeo da segunda-feira Eu normalmente Eu posto um ou dois vídeos durante a semana Deixa eu colocar o meu cinto aqui Eu acabei de sair de casa Acabando que eu esqueci Comprei O Beleco Teco aqui Pra câmera Fazer vídeo andando também Comprei o stand Da hora Aí tá carregando a câmera Então, pessoal Eu tô passando bastante mal Fomos pra um trabalho em outra cidade Junto com o Gordinho E chegando lá muito Muito, muito Pelo de gato Casa muito suja Ficamos um dia só Eu passei muito mal E voltamos pra casa Porque eu não tive condições De saúde Pra terminar o trabalho Então não deu pra fazer vídeo lá Não deu pra fazer nada Eu fiz um videozinho só Comentando mais ou menos Eu vou soltar ele pra vocês Essa semana Pra vocês verem mais ou menos Como é que foi lá A bagunça Mostrando mais ou menos Como foi o apartamento Tivemos problemas lá também Porque eu não podia construir Nessa data do ano Então, Deus foi muito bom Mandou a gente pra casa Tô ainda passando aqui Só com roupa de frio Me medicando bem Cuidando direitinho Pra voltar pro trabalho Muito obrigado A galera que nos acompanha Que manda mensagem Que dá o seu like Que compartilha os vídeos Fica um pouco chato De tá fazendo vídeo também Que essa voz De pato rouco Feio pra caramba Negócio de ficar Arrosnando o nariz Toda hora Eu tenho um amigo Juninho Venâncio Que ele manda uma mensagem De No WhatsApp pra gente De Dezenove segundos Ele raspa a garganta Pelo menos quinze vezes Ele fala Juninho Queria te falar Você É um cara Então pra não ficar Fazendo isso no vídeo Eu vou Dar um tempinho Essa semana Ai, desculpa Vou melhorar de saúde E voltando 100% com mais vídeos Pra vocês, valeu? Um abraço Todo mundo Compartilhe o vídeo Com as pessoas Que vocês sabem Que 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 me seguem Entendeu? Porque muitas vezes Tem muitos que não Seguem a gente No Facebook Porque eu sei Que quem segue no Facebook É verdadeiramente Quem gosta E quem quer acompanhar O meu dia a dia Porque ali eu sempre Posto fotos de trabalho Algum videozinho No trabalho Então quem Segue a gente no Facebook É só quem Gosta mesmo Entendeu? Pra quem não tem o Facebook É Facebook Barra JR USA Não JR Santos USA Entendeu? Me ache no Facebook JR Santos USA Me ache no Facebook Valeu galera